Seja bem-vindo a mais um episódio do Intercâmbio A2. Eu sou o Armando. E eu sou a Luciane. E no episódio de hoje a gente vai falar o que está acontecendo aqui na nossa casa nova na primeira semana, primeira semana e meia, depois que a gente pegou as chaves. Vem com a gente! Há três dias atrás nós instalamos a internet. É uma necessidade básica, né? Acho que de qualquer nerd, mas hoje em dia, até mesmo da casa, a gente precisa de internet. Então foi uma instalação tranquila, mas teve algumas novidades que eu não esperava. Como, por exemplo, o pessoal que foi instalar a máquina, foi instalar a internet, usou uma máquina para assoprar a fibra ótica, para poder remover possíveis impurezas que poderiam atrapalhar o sinal. Foi bem curioso, nunca tinha visto uma coisa dessa, mas o importante é que a internet está funcionando aqui, como vocês podem ver. Eu tenho aqui um roteador da Virgin. E aqui eu tenho o nosso roteador do Google, que eu prefiro usar o sistema do Google. Então simplesmente essa máquina aqui está pegando a internet e está mandando para esse cara aqui que cuida do Wi-Fi. Só uma curiosidade aqui, por causa da nossa internet ser uma internet de alta velocidade, na tecnologia da Virgin, ele exige essa tomada aqui conectada o tempo todo para alimentar um aparelho que fica lá fora, para poder alcançar a velocidade máxima contra atraso. Com a internet funcionando, hoje a gente veio para cá para instalar o alarme. A gente tem que estar presente quando os técnicos instalam o alarme. Porém, vamos dizer assim, eu não queria, a gente não queria um alarme. A gente não queria um alarme muito simples, a gente pegou então um sistema de alarme que inclui um sistema de Smart Home, bem interessante e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. A gente vai começar mostrando sobre o nosso alarme da casa, algumas coisas que a gente quis colocar e está nevando nesse exato momento. Só um pouquinho mais. A gente decidiu colocar uma câmera lá em cima, acho que vocês conseguem ver. Aqui também, ali embaixo da câmera, a gente tem aquele, como é que chama aquilo? Não sei. É uma placa, ele toca ali, tem uma luz. Todas as casas que tem alarme aqui, todas as casas que tem alarme, tem essa caixinha do lado de fora. Então, se o sistema disparar, ele acende a luz ali. Faz barulho. É, faz barulho. A empresa que a gente está fazendo, chama Go Connect, que é uma empresa não só de alarme, mas uma empresa também de Smart Home. Então, a primeira diferença que a gente vai notar, a gente tem uma campainha com uma câmera integrada e essa campainha permite que a gente veja quem está aqui do lado de fora e também essa campainha permite que a gente abra a porta. Então, a nossa porta também tem um Smart Lock, né, que seria uma fechadura inteligente. E aí, com o aplicativo no celular, a gente consegue ver quem está aqui fora e liberar a entrada da pessoa. Então, a gente vai ver pelo lado de dentro. Do lado de fora, você vê que não tem nenhuma alteração da porta pelo lado de fora. E aí, pelo lado de dentro, tem essa caixinha aqui, que essa daqui seria a parte inteligente, né, da fechadura. E aí, no caso, eu quero fechar a porta. Então, essa porta, ela tem um sistema que ela trava em três lugares, né, não só na fechadura, né, então tem a trava aqui. Então, a gente tem que botar a trava. E para fechar a fechadura, é só... Então, é aí que a porta está fechada. Entrando aqui na casa, na nossa casa, a gente tem um sensor de presença que, na verdade, está atrás do Armando. Esse é, na verdade, é um sensor de movimento, né? Então, se alguém conseguiu entrar na casa e o Larg estiver armado e alguém passa, que ele sente, né, o movimento. Então, ele também dispara. Então, a gente tem um sensor de movimento. A gente tem um... A gente tem, na verdade, na nossa casa, esse aqui é o que vem com a casa, esse primeiro aqui do lado esquerdo. Esse é o que vem com a casa. Mas a gente também tem um detector de fumaça Smart, que é esse do lado direito. E ele também é conectado com o nosso sistema de alarme. Então, tem um sistema de fumaça que vem com a casa, mas a gente tem esse do sistema inteligente também. Aí, aqui, a gente tem, nas janelas, os sensores de contato. Se vocês podem ver, ele tem um cabinho aqui, que antigamente, a maioria dos sistemas de alarme, eles precisavam ser conectados. Então, esse sistema não precisa, ele é o wireless. Ele também, e toda vez que essa janela for aberta, né, esse contato, a gente tem nas duas janelas. Então, o sistema tem, na parte de baixo, o sensor aqui na janela. Aí, a gente colocou aqui na parte de trás, que vai ser a estrutura da cozinha. Aí, a gente também tem um outro sensor de presença, isso, ó. Um outro sensor de movimento, né, que, na verdade, ele fica voltado com a porta. Essa porta também tem um outro sensor aqui, no caso, se alguém abrir. Eu vou abrir só pra vocês ouvirem ele falando que a porta tá aberta. Peraí, eu tô aberta. Peraí, eu tô aberta. Então, ele fala que a porta tá aberta. E a gente tem, também, aqui na janela, um outro sensor. Então, nós temos quatro sensores na janela da frente, dois sensores, uma janela aqui e uma porta. Fora isso, a gente tem o outro detector de monóxido de carbono, que é esse daqui. Também era smart, reconectado com o sistema com o nosso alarme. E também tem o outro detector de massa, que é esse aqui, com a casa. Então, os dois que foram instalados hoje, eles são smarts. É, só um detalhe. O da casa tá envolto aí com o plástico azul, por recomendação dos builders aqui da casa, porque como a casa ainda tá cheia de pó, porque não tem o piso, o pó pode atrapalhar esse aparelho. Então, eles falaram pra deixar fechado por enquanto. Isso. E o último, esse aqui do nosso sistema de alarme, o último, então, que a gente vai mostrar, é a câmera, que nós temos do lado de trás da casa, lá no cantinho. Então, esse é o nosso sistema de alarme, que é conectado com o smartphone. Bom, e a gente tem aqui, essa central aqui, pra controlar tudo, caso a gente não queira usar o celular diretamente, porém, a gente tem todo esse sistema no nosso celular. Então, fica aqui a cargo, se a gente quer fazer isso através desse tablet, ou troca no smartphone. É, esse sistema aqui é como se fosse um iPad, você pode levar pra onde você quiser. Esse iPad aqui, ele também tem um sistema, por exemplo, se alguém tentar quebrar, se alguma janela quebrar, ele tem um raio que ele ouve, né, ele tem um microfone embutido, e ele também consegue detectar. Então, se de repente, alguém vir aqui nessa janela, ou na porta, ele tem um raio de abrangência, e alguém tentar quebrar, ele consegue detectar a vibração, né, do som, e aí ele também dispara o alarme. Então, aqui, a gente tem, controla tudo, controla as câmeras, então, a gente vai mostrar aqui a câmera da nossa, da frente da nossa casa. Então, aqui é a frente da nossa casa. Aqui é a nossa entrada, aqui é a nossa vaga de garagem. Aqui tem uma cerca, mas eu fiquei aquele lado da, da cerca ainda, do condomínio ainda não tá pronto, então, nossa casa é a última. Oi, quem é? Oi, é o Frio! Deixe ela entrar! Deixe ela entrar! essa brincadeira de mover, de trocar a sala pela cozinha, né? A gente ainda tá esperando os números, então, nós não temos ideia, mas eu acho que essa brincadeira não vai ser muito barata. Além disso, também veio, também, os profissionais do piso, né? Isso, aqui a casa, ela é entregue sem piso, então, a gente tá cotando com empresas pra colocar o piso, né? Então, eles têm que vir aqui, olhar se o chão tá nivelado, tirar as medidas, então, a gente, hoje, parou um pouquinho também, tirou uma folga pra conseguir resolver esses detalhes. Então, aos poucos, as coisas vão se ajeitando, a gente já colocou a internet, agora a gente já tem o alarme. O legal do alarme é que a gente não precisa estar na casa, né? Pra dar acesso a outras pessoas, né? Então, a gente consegue ver o que tá acontecendo pelas câmeras, porque, no momento, a gente tá morando no nosso apartamento, né? Então, até que as obras terminem, a gente vai morar lá e a gente vai vir aqui alguns dias, principalmente no final de semana, pra resolver essas questões de... burocráticas que a gente tem que resolver da casa. Mas o alarme era o principal. A gente é obrigado a fazer o seguro da casa por causa do financiamento do mortgage e eles dão os descontos se você tem um sistema de alarme. Então, a gente realmente falou que teria o alarme, que a gente tem que instalar. E acho que também pra nossa segurança, né? A gente sabe que a casa tem o alarme, esse sistema é muito inteligente. A gente recebe... Se alguém passar na frente da casa, muito próximo da campainha, ela filma por 30 segundos, a gente tem as câmeras que filmam 24 horas, tanto na parte de trás quanto na parte da frente da casa. Esse monitoramento é feito pela empresa, então, tipo, não somos só nós que vamos ver as câmeras. Se alguma coisa disparar, eles têm acesso às câmeras e se eles perceberem que não fomos nós, eles podem avisar a garra. É, além da gente pagar, né, por tudo isso que a gente colocou na casa, a gente paga uma mensalidade, que é uma empresa que tem um sistema de monitoramento de 24 horas. Então, caso nosso alarme dispare, eles vão tentar entrar em contato com a gente por telefone, primeiro comigo, depois com o Armando. Se eles não conseguirem uma resposta, depois de algum tempo, eu acho que de 40 segundos a um minuto, eles entram em contato com a polícia local. Não é garantia que a polícia irá vir, né, mas a gente, além de ter toda a parte smart, né, da casa, todos os contatos, eles são criptografados, eles têm tudo wireless, então a gente tem todo acesso pelo nosso telefone, pelo aplicativo e a gente também consegue acessar pelo computador e toda vez que qualquer coisa é disparada, a gente recebe uma notificação se abrir é porta, se fechar a porta, se alguém passar muito próximo da nossa porta que tem a, 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 o alarme não foi, a campainha, é, então ele vai, vai mostrar pra gente, então isso dá uma segurança. A gente, assim, não tem, não deixou nada de valor na casa por enquanto, a gente só tem os eletrodomésticos da cozinha que nós vamos vender, mas a gente sabe que ninguém vai ter acesso à nossa casa sem a nossa permissão, então isso já dá uma, um alívio. E aí a gente vai mostrar pra vocês se Deus quiser nas próximas semanas, na próxima semana a gente começa a obra assim que a gente decidir sobre quem que vai fazer a obra até que a gente recebe os orçamentos, mas a gente quer que na próxima semana a gente tenha alguém aqui já trabalhando, e que a gente consiga terminar no máximo meio de março a gente tem a obra pelo menos a parte de baixo, que é a parte inicial que a gente vai, vai fazer nesses próximos meses. É isso aí. É isso aí. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né, nos próximos capítulos. Muito obrigado pela audiência. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, eu falei em inglês, subscreve. Se inscreve no canal e a gente vê vocês no próximo vídeo. Com muitas novidades, eu espero. Tchau. Tchau. Tchau.